Hoje eu vou consumir esse tigre de plástico. É engraçado que os dentes dele não aparecem, então ele fica com uma cara de gato. Mas eu vou resolver isso. Depois do primer, eu vou começar aplicando um tom marfim, que vai ser o tom da metade de baixo dele. Agora eu vou utilizar um laranja pra pintar outra metade da pelagem. Entre o laranja e o marfim, eu vou aplicar uma camada de amarelo ocre. Eu vou pintar o lábio do tigre de preto e vou aproveitar e pintar os olhos também. Eu vou cortar a ponta de um palito de dente pra fazer os dentes dele. Vai ficar um pouco maior, mas melhor que nada. Agora eu vou fazer a parte mais importante da miniatura, as listras. Esse é o tigre antes da customização e esse depois. Quantas vezes o louco do pintando miniaturas apareceu no vídeo e comenta qual outro animal você quer ver aqui.